A Previdência informa o recebimento de vários ofícios que estão à disposição de todos e acusa o recebimento também de várias proposições e já colocamos aí as pessoas que vão dar o parecer. Passa a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e votação dos pareceres. Instituiu o dia estadual da conscientização da Neuromia Litióptica, do deputado Zé Guilherme, doutor Wilson, estando eu avoco a presidência, avoco a relatoria. Cadê? Neuromia Litióptica, depois é lupus. Estou. Parecer para o turno único do projeto de lei 3244, de autoria do Zé Guilherme. A Constituição de Justiça não viu óbice. Como se alientar, ainda que foi publicado, do âmbito nacional, a Lei Federal nº 14.670, que instituiu o dia da conscientização da Neuromia Litióptica. Em face do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei nº 3.244, na forma do original. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Como voto, deputado Bim? Favorável. Como voto, deputado Dr. Paulo? Favorável, senhor presidente. Eu também favorável. Aprovado. Agora, o projeto 3.3.7 reconhece os portadores de lupus elitematoso sistêmico, da deputada Naira Raucha, relator Dr. Wilson, não estando presente, avoco a relatoria. Projeto de lei 3.3.7 visa reconhecer as pessoas com lupus como pessoas com deficiência. Então, diante do que foi exposto no projeto, opinamos pela aprovação do projeto de lei nº 3.3.7.2023, no segundo turno, na forma do vencido no primeiro turno. Em discussão. Não há quem queira discutir. Em votação, deputado Bim? Favorável. Deputado Dr. Paulo? Favorável. Eu também favorável. Aprovado. Projeto de lei 8.8.4. Instituiu a campanha de check-up feminino para orientação e prevenção da doença do Estado. Deputada Luz de Falcão, deputado Dr. Paulo, para o seu relatório. Obrigado, Bim. Sim, senhor presidente. Aparecer para o segundo turno do projeto de lei nº 884, de 2023. De autoria da deputada Luz de Falcão, a proposição em tela instituiu a campanha check-up feminino para orientação e prevenção de doenças no Estado. Aprovada no primeiro turno, na forma do substitutivo nº 2, vem agora a proposição a essa comissão para receber parecer para o segundo turno. nos termos do artigo 189, combinado com o artigo 102, inciso 11. O artigo 189 do regimento interno segue anexa à redação do vencido, que é parte desse parecer. O projeto de lei em análise visa, em linhas gerais, instituir no Estado a campanha de check-up feminino com o objetivo de divulgar informações sobre a promoção da saúde da mulher e a prevenção das principais doenças femininas. Conclusão. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei nº 884, de 2023, no segundo turno, na forma do vencido no primeiro turno. Em discussão, não havendo o que queira discutir, em votação, deputado doutor Wilson. Presidente, eu gostaria só de fazer algum comentário muito breve aqui a respeito desse check-up que a doutora Luz, a deputada Luz Falcão está propondo. Institui a campanha de check-up feminino para orientação e prevenção de doenças no Estado. Um projeto de excelente iniciativa, mas nós sabemos que hoje campanhas de conscientização, campanhas que visam esclarecer as pessoas quanto à prevenção de doenças, nós já fazemos historicamente aqui há mais de dez anos, dezenas de anos. Mas hoje nós sabemos que uma mulher, para ela ter acesso aos exames de prevenção, é que é a nossa grande dificuldade. Nós agora estamos aqui no março lilás, que é a campanha de prevenção do câncer de colo uterino e do câncer colo retal, ou seja, as doenças malignas do intestino. Eu pergunto para você, se uma paciente hoje estiver com sintomas, não está nem fazendo check-up, ela já está sintomática, ela já tem sinais e sintomas de uma doença maligna, por exemplo. Se ela sair com um pedido de colonoscopia hoje, eu tenho certeza que ela vai levar meses, podendo chegar até anos, para fazer uma colonoscopia. Então, check-up, para quem não sente nada, é extremamente importante. Mas nós sabemos que nem as pacientes hoje, sabidamente doentes, conseguem realizar os exames para esclarecer o seu diagnóstico. E nós vemos isso também na mastologia. Hoje, 30% das mulheres só fazem um simples exame, dizem que é a mamografia. E, para a mamografia realmente reduzir mortalidade, aumentar a possibilidade de diagnóstico inicial do câncer de mama, pelo menos 70% das mulheres acima dos 40 anos deveriam fazer a mamografia. E apenas 30% fazem. O nosso presidente aqui, o Arles Santiago, me passou uma tarefa para poder trabalhar sobre melhorar o acesso da mamografia. Nós já temos dois importantes projetos aqui na casa, ao deputado Arles, que eu queria te passar. Um ex-projeto de lei, 1802, de 2023. Hoje, uma das principais dificuldades de adesão da mulher à mamografia não é falta de mamógrafo, é simplesmente a jornada que uma mulher hoje tem que passar para poder ter acesso à mamografia. Ela tem que sair da sua casa, largar o seu dia de trabalho para ir em um consultório do SUS e passar, talvez, amanhã todo, o dia todo, para ter em mãos o pedido da mamografia. E não é uma mamografia de rastreio, é uma mamografia que tem que fazer parte do calendário. Basta a mulher estar na idade preconizada para ela chegar ao estabelecimento de saúde credenciado do SUS e, com a idade dela, com o documento dela, ela ter acesso à mamografia. Como se fosse um calendário de vacinação. Qual mãe passa no pediatra para ter indicação da vacinação que ela tem que fazer? Não precisa. Agora, imagina por que nós criamos essa dificuldade para as mulheres terem acesso à mamografia. Então, nós temos um projeto de lei aqui que dispensa a obrigatoriedade, a necessidade do pedido médico para a mulher ter acesso à mamografia. Isso, com certeza, vai reduzir mais de 50%, 60% da jornada dessas pessoas. E aí, sim, elas vão poder fazer a mamografia, a adesão vai aumentar. Tenho certeza que nós vamos alcançar os 70% da realização das mamografias acima dos 40 anos de idade. E aí, sim, nós vamos reduzir a incidência do câncer de mama avançado, vai reduzir custo para o SUS e vai ter chance de aumentar muito a cura do câncer de mama. O Estado de Minas Gerais vai ser o primeiro a aprovar essa lei. E tenho certeza que essa lei, depois, vai ser acatada também a nível federal e não vai ser mais necessário pedido de mamografia para as mulheres terem acesso à mamografia. É isso que eu queria dizer a respeito desse projeto da Luz Falcão, que eu reconheço que é um excelente projeto, mas nós temos que trabalhar a acessibilidade dos exames de prevenção para todas as mulheres, principalmente acima dos 40 anos de idade. E o bom desse projeto da Luz Falcão é que, provavelmente, onde o marido dela é prefeito, isso aí já deve ter sido instituído e está dando certo. Nós podíamos, talvez, fazer até uma audiência pública lá em Patos de Minas para ver realmente como é que funciona esse check-up feminino. Como vota? Favorável. Deputado doutor Paulo? Favorável. Deputado Lucas Lasmar? Favorável. Favorável. Aprovado. Projeto de lei 5293, que institui a política do sorriso saudável destinada a pessoas idosas domiciliadas em clínicas e residências geriáticas de longa permanência. Do deputado João Freire, relator, deputado doutor Paulo. Aparecer para o segundo turno do projeto de lei número 5293, de 2018. De autoria do deputado doutor Jean Freire, o projeto de lei epígrafe institui a política do sorriso saudável na terceira idade destinada às pessoas idosas domiciliadas em clínicas e residências geriátricas, instituições de longa permanência, casas, lares ou similares. Aprovada no primeiro turno na forma de substitutivo número 1, vem agora a proposição a esta comissão para receber parecer para o segundo turno, nos termos do artigo 189, combinado com o artigo 102, inciso 11 do regimento interno. Conforme determina o parágrafo 1º do artigo 189 do regimento interno, segue anexa a redação do vencido, que é parte deste parecer. A proposição em análise dispõe sobre a política de saúde bucal para pessoas idosas domiciliadas em clínicas e residências geriátricas, instituições de longa permanência, casas, lares ou assemelhados e visava, na forma original, garantir o acesso às ações e serviços de saúde bucal às pessoas com idade igual ou superior a 60 anos. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei nº 5.293, de 2018, no segundo turno, na forma do substitutivo nº 1 ao vencido a seguir apresentado. Substitutivo nº 1. Acrescenta dispositivo à lei 12.666, de 4 de novembro de 1997, que dispõe, sob a política estadual, de amparo ao idoso e da outras providências. Assembleia Legislativa de Estado de Minas Gerais decreta, artigo 1º, fica acrescentada ao inciso 2 do artigo 5º da lei 12.666, de 4 de novembro de 1997, a seguinte, a linha G. A linha G. Garantir à pessoa idosa assistência à saúde bucal, especialmente àquela que reside em instituição de longa permanência. Essa lei tem vigor na data da sua providicação. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputado doutor Wilson? Favorável. Deputado Lucas Lasmar? Favorável. Deputado doutor Paulo? Favorável. Favorável também? Aprovado. Projeto de lei 849-2023, em primeiro torno, que dispõe sobre a vedação de inclusão de clausa restritiva em contratos, termos de doação e demais instrumentos congêneres celebrados pela Secretaria de Estado da Saúde, com os hospitais filantrópicos, na utilização do bem doado. Autor, deputado Lucas Lasmar, Lasmar, relator, deputado doutor Paulo. Aparecer para o primeiro turno do projeto de lei, número 849-2023. De autoria do deputado Lucas Lasmar, a proposição em epígrafo dispõe sobre a vedação de inclusão de cláusula restritiva em contratos, termos de doação e demais instrumentos congêneres celebrados para a Secretaria de Estado de Saúde, com os hospitais filantrópicos, na utilização do bem doado. O projeto foi distribuído às comissões de Constituição e Justiça, de Saúde e Administração Pública, examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça. Esta concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria, na forma do substitutivo número 1, que apresentou. Vem agora a matéria a esta comissão para receber parecer quanto ao mérito, conforme determina o artigo 188, combinado com o artigo 102, inciso 11, a linha A do regimento interno. O projeto de lei em estudo visa impedir que o gestor estadual de saúde inclua cláusula que obrigue o uso de bem doado pelo Estado apenas aos pacientes do SUS, nos contratos, termos de doação e outros instrumentos celebrados com instituições filantrópicas. Prevê ainda que poderá haver regras nesses instrumentos disciplinados, disciplinando a utilização prioritária ou preferencial do bem doado aos pacientes do SUS. Segundo o autor do projeto, a Secretaria de Estado de Saúde, ao celebrar contratos e termos de doação com instituições filantrópicas, tem incluído cláusula que vincula a utilização do bem doado para os pacientes do SUS. O parlamentar argumenta que as entidades filantrópicas devem responder pelo menos 60% dos atendimentos ao SUS. E o bem doado poderia ser utilizado também para atender as pacientes de plano de saúde e particulares. Diante do exposto, somos pela aprovação do projeto de lei nº 849-2023, no primeiro turno, na forma do substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. Obrigado. Em discussão do projeto, com a palavra o deputado Lucas Asmar. Presidente, quero agradecer ao deputado doutor Paulo por ser o relator desse projeto de suma importância para a saúde pública. Nós temos que lembrar que os hospitais são obrigados a respeitar a filantropia, que no mínimo trabalha com 60% SUS e 40% particular, a maioria trabalha acima de 70%, e esse projeto de lei vem para corrigir um grande erro. Os planos de saúde são obrigados a ressarcir a União quando os seus pacientes do plano de saúde são atendidos pelo SUS. E, na maioria dos casos, esse recurso vai para o governo federal e não fica para o hospital. Então, nós estamos criando um instrumento para que os hospitais consigam contatualizar diretamente com os hospitais, por exemplo, de Curvelo, que não consegue porque tem essa cláusula restritiva no contrato, onde dezenas de pacientes estão tratando pelo SUS e que tem plano, e o plano pagando o governo federal e não o próprio Instituto do Câncer. Então, a importância de se atualizar a nova lei vem principalmente dos números. Minas Gerais é o décimo estado do país que tem o maior número de pacientes que têm plano de saúde que são atendidos pelo SUS. Nós temos uma média de 2018 a 2022. foram ressarcidos, os planos ressarcidos no governo federal, 420 milhões. Estão questionando na Justiça 240 milhões de reais. Então, nós estamos falando aí na casa de quase um bilhão de reais em quatro anos. Então, nós queremos realmente que esse dinheiro fique em Minas Gerais e consiga solucionar e dar mais apoio aos hospitais, que o recurso fique dentro do hospital, as pessoas vão ser atendidas da mesma forma e trazer, claro, um fortalecimento para os hospitais filantrópicos, diretamente fortalece o SUS, valoriza os profissionais, tem uma estrutura melhor para trabalho. Então, a lei vem para atualizar a legislação estadual para que o dinheiro dos planos fique realmente com o prestador, com o hospital, como nós dissemos aqui, na casa de quase um bilhão de reais nos últimos cinco anos. Então, essa é a valorização e a atualização da legislação. E essa comissão é importante em todo esse processo. E agradeço ao deputado por não fazer alterações no processo. Então, é legislativo. Então, eu acho que o desenho é esse. Só para colocar um ponto que nós conseguimos, o principal procedimento que gera essas restituições é hemodiálise. A maioria dos pacientes que têm planos são os que fazem hemodiálise. Então, o que significa? O próprio plano coloca dificuldades na contratualização. O próprio plano coloca dificuldades, no caso do Instituto Nassim Curvelo, para que não haja nenhum tipo de fortalecimento do hospital. Essa é a minha visão. É isso que está acontecendo. Às vezes, por interesse de querer colocar o serviço particular em outro hospital, enfraquecimento. O exemplo da Macroeste. Nós sabemos que os planos de saúde pagam uma tabela diferenciada para outros hospitais por preferências. E não por questões técnicas ou critérios realmente que possam fazer assistência das pessoas. Também temos aqui a hormonioterapia. nos casos de mama, do estágio 2 e 3, eles, subsequentemente, são os dois e o terceiro maior que demanda a restituição. Então, nós queremos realmente resolver esse problema. A partir da aprovação dessa lei, o que nós vamos fazer? Nós vamos buscar essas informações da INS. Nós já temos os valores e quais são os hospitais. Tem até asilo e vila que está gerando demanda de restituição para o governo federal para os planos. Nós vamos mostrar para eles. Esse procedimento você pode contatualizar com o plano de saúde e ele ressarce você. Então, nós vamos fazer uma busca ativa, apoio a esses hospitais, para que realmente esse dinheiro fique. Isso está registrado na INS, Agência Nacional de Saúde. Então, é um passo importante e nós, o parlamento, temos que dar esse apoio, principalmente para as Santas Casas. Obrigado. Como voto, deputado Lucas Lasmar? Favorável. Deputado Doutor Paulo? Favorável. Deputado Doutor Wilson, para proferir o seu voto. Pela aprovação. Pela aprovação, aprovado. Deputada Luiz Falcão. Bom dia, presidente. Pela aprovação. Obrigado. Projeto de lei 1042, do primeiro turno, que institui a política estadual do incentivo ao farmacêutico do âmbito das redes de atenção à saúde, farmácia de Minas e das outras providências. Da deputada Ana Paula Siqueira, relator Doutor Paulo. Aparecer para o primeiro turno do projeto de lei, número 1042, de 2023. De autoria da deputada Ana Paula Siqueira, o projeto de lei em epígrafe institui a política estadual de incentivo ao farmacêutico, no âmbito das redes de atenção à saúde, farmácia de Minas e das outras providências. A proposição foi distribuída às comissões de Constituição e Justiça, de saúde, de fiscalização financeira e orçamentária. A primeira delas apreciou preliminarmente a proposição e concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria, na forma do substitutivo número 1, que apresentou. Vem agora a matéria a essa comissão para receber parecer quanto ao mérito, conforme determina o artigo 188, combinado com o artigo 102, inciso 11, do regimento interno. O projeto de lei em análise visa criar uma política estadual de incentivo ao farmacêutico no âmbito das redes de atenção à saúde, farmácia de Minas, para a qualificação e o desenvolvimento da assistência farmacêutica ambulatorial no âmbito do SUS. Para tal incentivo, os artigos 2º e 4º do projeto dispõem sobre a concessão de gratificação ao farmacêutico que atua no SUS para complemento salarial. Conclusão. Diante do exposto, somos pela aprovação do projeto de lei número 1042, de 2023, no primeiro turno, na forma do substitutivo número 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão, o projeto, não havendo quem queira discutir, em votação, deputado Lucas. Favorável. Deputado doutor Paulo. Favorável. Deputado doutor Wilson. Pela aprovação. Deputado da Lua de Falcão. Pela aprovação. Pela aprovação também. Aprovado. Segunda fato, discussão e votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Requerimento 5.621, em que requer que seja encaminhado ao secretário municipal de saúde de Ribeirão das Neves, pedido de informações acerca do número de casos de dengue. Comissão de Direitos Humanos. Os deputados com aprova, permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento 5.630, em turmo único da Comissão de Participação Popular, que requer que seja encaminhada a SES, pedido de providências para combate ao escorpião no município de Varzelândia, uma vez que duas crianças vieram a óbito nesse município recentemente. Os deputados com aprova, permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento 5.658, requer que seja encaminhado ao prefeito de Divinópolis, pedido de informações acerca do suposto desabastecimento na farmácia municipal central, farmacinha de fraldas geriátricas e de composto alimentar, destinado às pessoas que utilizam sonda e perspectiva de prazo para reposição. Os deputados com aprova, permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento 5.659, requer que seja encaminhado ao prefeito de Divinópolis, pedido de informações especificando o número de pessoas que encontram na fila de espera para a realização do exame de mamografia na rede de atendimento público desse município até a data do recebimento desse município. A média mensal por cada prestador, o tempo médio de espera para o agendamento de uma mamografia no município, como funciona o processo de agendamento para o exame de mamografia, se é possível fazer agendamento online ou por telefone, se há alguma priorização para mulheres com histórias familiares de câncer de mama ou outros fatores de risco, se existe uma lista de espera para o agendamento da mamografia, e em caso afirmativo, como ela é gerenciada, a capacidade de atendimento do serviço de mamografia do município, os dias e horários disponíveis para a realização do exame. Exatamente. Os deputados com a própria memória como se encontram. Aprovado. Requerimento 5.731.2024, que requer pedido de providências para o restabelecimento da rede RANS com uma resolução CESI-MG nº 9.104. Os deputados com a própria memória como se encontram. Para a terceira fase, passo a presidência para o deputado Dr. Wilson. Ainda na segunda fase da ordem do dia, sobre a mesa, o parecer de redação final do projeto de lei nº 1.595, de 2020. Em discussão, o parecer. Encerra-se a discussão. Em votação, o parecer. Os deputados com a própria permanência como se encontram. Aprovado. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, requerimento recebido na última reunião da comissão. Sobre a mesa aqui, três requerimentos de minha autoria. Portanto, passo à presidência aqui a votação do requerimento para o deputado Arles Santiago, nosso presidente. Requerimento nº 7.201, de 24. Dr. Wilson pede que seja encaminhado a SES e ao Ministério da Saúde pedir de providência para permitir que os cirurgiões oncológicas realizem cirurgias oncológicas dos hospitais gerais e sejam remunerados pela realização dessa cirurgia nas mesmas condições que os hospitais oncológicos. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Dois outros requerimentos assinados por mim e por Dr. Arlen. Passo à presidência para o Dr. Paulo para colocar em votação. Requerimento nº 7.203, de 2024. Como votam os deputados? Pela aprovação. Pela aprovação. Pela aprovação. Deputada Ludi. Pela aprovação. Requerimento em comissão nº 7.202, de 2024. Como vota, deputado Dr. Arlen. Pela aprovação. Doutor Wilson. Pela aprovação. Deputada Ludi. Pela aprovação. Pela aprovação. Devolvo à presidência. Vamos receber uma série de requerimentos aqui agora. Um requerimento em que eu peço que, nos tempos regimentais, sejam encaminhadas ao promotor de justiça, Dr. Luciano Moreira de Oliveira, as notas taquigráficas da segunda reunião extraordinária dessa comissão, que teve por finalidade debater com a direção do Hospital São Lucas de Belo Horizonte, ligada à Santa Casa, a destituição do diretor clínico e do visto diretor. a também que seja encaminhado ao Dr. Carlos Henrique Diniz de Miranda, ao Dr. Francisco Eustáquio Valadares, à Sra. Valneia Cristina de Almeida Moreira, do CRM, ao Sr. Cristiano Túlio, do Sindicato de Médicos, ao Sr. Gabriel Silva Júnior, da AMM, as notas taquigráficas da mesma reunião. Também o requerimento, vamos ler, para que seja encaminhado ao Ministério Público do Estado de Minas Gerais pedido de providência para apurar a destituição do diretor clínico e do vice-diretor do Hospital São Lucas, integrando o Grupo Santa Casa. Da deputada Lohana, que quer pedir informações, acesso, acerca da análise do pedido realizado pelo município de Ponte Nova, que quer um veículo para combate ao inseto Aedes aegypti. do deputado Anayara Rocha e Maria Clara Marra, de... para que, em nome da Frente Parlamentar de Defesa das Pessoas com Espectro Autista, possa debater em uma audiência pública os desafios e perspectivas para apoio das pessoas com transtorno de espectro autista. da deputada Lohana, pedindo informações a respeito de políticas públicas na recuperação de dependentes químicos. Do doutor Jean Freire, uma audiência pública para debater o fornecimento de medicamentos imunossupressores para pacientes transplantados no Estado. Da deputada Lohana, seja encaminhada ao Ipseng, pedido de providência para averiguar e regularizar as condições do Centro de Atendimento Especial das Unidades Médicas e a denúncia de longas filas de espera. O deputado que subscreve, também que seja audiência pública, para debater o aparecimento de novas doenças raras e métodos para sua detecção. Arlen Santiago. Da deputada Lohana, audiência de convidados para debater a relevância do coletivo de mulheres, a LMG, que surgiu de forma orgânica e espontânea em 2017 e perceberam a necessidade de se organizar para que pudessem reivindicar demandas comuns. A audiência também se destina a fazer a entrega do voto de congratulação aprovado através do requerimento 7265 de 2024. Também pedido de providência para que sejam apurados e liberados os equipamentos que se encontram armazenados no prédio público da UPA, da cidade de Amatina, localizados no bairro Pedra Grande, que não estão sendo utilizados ao Ministério da Saúde e à Secretaria de Estado da Saúde. Também que seja encaminhada à senhora Vanessa Campolina, promotora de justiça do CalSaúde, os requerimentos nº 6945, 6947, 6965, 6966, 6967, 6968, 6969, referentes àquela audiência de Brumadinho. Também requer que seja realizada a audiência pública para debater a falta de medicamentos para o controle da doença de Wilson. Especialmente o medicamento Cumprimine, a solicitar à Secretaria de Estado da Saúde esclarecimentos sobre o processo de compra de medicamentos. Eu queria que a gente mudasse esse requerimento que nós estamos recebendo, para, em vez de audiência pública, pedir informações à secretaria. Fiz errado. Vamos... Deixa eu tentar me corrigir. Também do deputado Caporezzo, uma audiência pública com a fidelidade de debater a eficácia e os riscos da obrigatoriedade de vacinação contra a Covid-19 em crianças. Eu quero aqui pedir ao deputado, ao deputado, a lista de convidados. Também o requerimento do deputado João Júnior e João Vitor que seja realizada audiência pública para debater a odontologia no compromisso de saúde da população de Minas Gerais com comoração dos 60 anos do Sistema do Conselho Federal de Odontologia e conselhos regionais também. Da mesma maneira, pedir que coloque o nome dos convidados. Também um requerimento para audiência pública para debater a realização dos exames de mamografia do Estado com a presença do secretário de Estado da Saúde, COSENS, do representante do Ministério Público do Estado de Minas Gerais e representante da Secretaria Municipal de Saúde dos dez maiores e dos dez menores do município de Minas Gerais. É por aí, doutor Wilson? Quer complementar alguma coisa? Pode. Pode, não é? Também do deputado Charles Santos, que quer que seja pedido providência para que seja reforçada as ações de combate ao mosquito aéreo de Egipto do município de Ponte Nova. Gostaria de colocar junto com o da deputada Lohana. Indago, senhores deputados, se há alguma matéria a ser apresentada nessa fase. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoco os membros para a próxima reunião ordinária, determine a lavratura da ata e encerra os trabalhos. A próxima é a zona de... A próxima é a zona de... Obrigado.